Louvor a Deus. Bom dia, meu irmão, meu irmão. Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A Jesus Cristo, bom pastor, ó vinde todos, adoremos. Invitatório. Salmo 94. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos, e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Demos glória a Deus Pai, Onipotente. Desculpa. A Jesus Cristo, Bom Pastor, ó vim de todos, adoremos. São Paulo VI Papa, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Ou coloque também, por aquilo que você é grato neste dia de hoje. Hino Hoje cantaremos o triunfo do guia sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos, a testemunha do Senhor. Sentado à cátedra de Pedro, de imensa greia e mestre e pastor, abriu do rei eterno a porta, guardando as chaves do Senhor. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza do céu aos cumes luminosos. Poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro, que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Salmo 107 Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto, meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar à aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Sejam livres os vossos amados. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos. Deus falou em seu santo lugar. Exultarei repartindo-se quem? E o vale em Sucot mediri. Galaad, Manassés, me pertencem. Efraim é o meu capacete. E Judá, o meu cetro real. É Moab minha bacia de banho. Sobre Edom eu porei meu calçado. Vencerei a nação filisteia. Quem me leva a cidade segura, e é Edom que me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas. E Ele vai esmagar o opressor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Antífona Deus me envolveu de salvação, qual uma veste, e com o manto da justiça me cobriu. O cântico é tirado de Isaías, capítulo 61. Eu exulto de alegria no Senhor, e minha alma rejubila no meu Deus, pois me envolveu de salvação com uma veste, e com o manto da justiça me cobriu. Como o noivo que coloca o diadema, como a noiva que se enfeita com suas joias, como a terra faz brotar os seus rebentos, e o jardim faz germinar suas sementes. O Senhor Deus fará brotar sua justiça e o louvor perante todas as nações. Por ti, Sião, não haverei de me calar, nem por ti, Jerusalém, terei sossego, até que brilhe tua justiça como a aurora e a tua salvação como um farol. Então os povos vão de ver sua justiça e os reis de toda a terra a tua glória. Todos eles te darão um nome novo, enunciado pelos lábios do Senhor. Serás coroa esplenderosa em sua mão, diadema régio entre as mãos do teu Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada, nem se dirá por sua terra abandonada, mas haverão de te chamar minha querida, e se dirá de tua terra desposada. Porque o Senhor se agradou muito de ti, e tua terra há de ter o seu esposo. Como um jovem que despôs a bem amada, teu construtor assim também vai desposar-te. Como a esposa é a alegria do marido, serás assim a alegria do teu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus me envolveu de salvação com uma veste, e com o manto da justiça me cobriu. Bendirei ao Senhor toda a vida. Salmo 145 Bendize minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respeito, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viruva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei ao Senhor toda a vida. Leitura breve. Tirada da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 9. Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Responsório breve. Colocaste as sentinelas, vigiando o vosso povo. Colocaste as sentinelas, vigiando o vosso povo. Anunciam dia e noite, vosso nome, ó Senhor, vigiando o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocaste as sentinelas, vigiando o vosso povo. Benedictus. Antífona. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos. anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Preces. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que lhe deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos, apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiado pelos nossos pastores, faze-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Nós pedimos, Senhor, por cada pedido de oração que são escritos aqui nestes comentários. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Olhai com bondade, Jesus, para todas as pessoas que rezam esta sagrada liturgia conosco. que a sua mão santa, forte e poderosa esteja sobre cada um deles. Por isso, rezemos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos confiou, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que chamastes o Papa São Paulo VI, solícito apóstolo do evangelho do vosso filho, para governar a Santa Igreja, fazei que, iluminados pelos seus ensinamentos, colaboremos generosamente no vosso reino, para que se dilate a civilização do amor em todo o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixe o seu like aqui, por favor. Se você puder, compartilhe esse vídeo nos seus grupos católicos, para que mais pessoas vamos levar essa liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, a muito mais pessoas diariamente. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. São Paulo VI, rogai por nós.